Música Superior Tribunal de Justiça decide que comprador de imóvel que não registrou a negociação em cartório pode ajuizar a ação de emissão na posse. No caso analisado pela terceira turma do STJ, o comprador do imóvel tinha em mãos apenas um contrato de promessa de compra e venda firmado com o vendedor. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia entendido que o documento era insuficiente para fundamentar a tentativa de posse na via judicial escolhida pelo comprador. Esta via é a chamada ação de emissão na posse. Ela se aplica quando a entrada no imóvel é desejada por alguém que nunca exerceu efetivamente a posse, como explica esta advogada especialista em direito imobiliário. É uma ação em que o proprietário discute seu direito à posse do imóvel. O proprietário que não tem ainda a posse do imóvel, que não exerceu ainda a posse do imóvel, ele ingressa em juízo querendo que seja ele atribuído a posse do imóvel do qual ele é proprietário. Para quem tem documentos registrados em cartório comprovando a compra do bem, normalmente não há obstáculos para ajuizar uma ação de emissão na posse, que é prevista no Código de Processo Civil. Mas no caso que chegou ao STJ, o comprador tinha somente um contrato de promessa de compra e venda, sem fé pública e não formalizou a transferência da propriedade. De acordo com os autos, ele chegou a pagar todas as prestações prometidas ao vendedor e até o IPTU. Mas para o TJ de São Paulo, como não houve registro em cartório da transferência da propriedade, seria impossível tentar na justiça a retirada dos atuais ocupantes do imóvel, que se recusam a sair. Eles são os réus na ação que chegou ao STJ. O relator na terceira turma, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, destacou que, se não for pela ação de emissão na posse, o comprador não terá outra via judicial para exercer o direito à propriedade. Por isso, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai conduzir a ação de emissão, garantindo ao comprador a chance de comprovar a legitimidade da propriedade do bem. Este tabelião de notas explica que o registro em cartório é a maneira mais segura de comprar e vender um imóvel. No Brasil, para que o direito real de aquisição do imóvel ocorra numa promessa de compra e venda, por exemplo, o Código Civil diz que o título de promessa de compra e venda, que é o instrumento particular ou a escritura pública, deve ser levado a registro no cartório de imóveis, onde está matriculado aquele imóvel que foi objeto da negociação. Então, é importante que o promitente comprador pegue o seu documento e leve a registro no cartório de imóveis, para que ele seja titular de um direito real de aquisição.